O que tem pra hoje? Ah, gravar? Alco, 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 liberal, alco, liberal Filho, é água! Mas aí não tem graça, né mãe? Fala jogada! Em uma noite de fevereiro, uma nevasca caiu sob a tribo Macumambeiro A nevasca era amaldiçoada, contudo só uma criança teve o azar de carregar essa cagada O nome dela? Josefina Churumela Josefina não podia mais falar, agora ela só podia cantar Mas pra te fazer a maldição, ela precisaria sair em uma viagem Para encontrar o feiticeiro que quebraria essa sacanagem Não quero mais cantar, por favor, aparece Cala a boca, não aguento mais Pena que você não me ouve, sua escrota Meu Deus, vamos te fazer a maldição Vamos lá, não vou desafinar, não, não Já desafinou, mas ok O que você vai fazer? Peraí Vamos lá, raposa Precisamos continuar Não, não Que medo Elça escrota, Elça escrota Fez ficar frio assim Ventania e potaria Será que não tem fim? Eu espero que tenha fim Não dá pra empurrar, você não vai me ajudar Mas eu tô ajudando, eu tô observando se você tá empurrando direito Eu preciso te ajudar urgentemente, raposa vai emagrecer Como é que é? Feiticeiro, te encontrei Preciso que desfaça agora Essa maldição Não aguento mais, quero falar Mas por que tu tá cantando, menina? Tá fumada? Não é possível Ou será que é? Você Acreditou na narradora quando ela disse da maldição? Bem, eu é... Mas tu é muito retardada, não é mesmo? Então esse tempo todo eu podia falar? Ai, Kimongo